Eu sou o melhor amigo de Rakim Espero que você goste Bora rapaziada Bora, 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 bora Bom, vamos ver o que vai dar aí Let's see o que vai dar Você tilta muito fácil Acho, 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 acho Porra nenhuma, moleque do caralho Tá doido? Brincadeira Ahatatata Ahatatata Plim, plim, plim E aí, Aço, M7 2018 Tá jogando bem Ahatatata Plim, plim, plim Ali, dele, dele, doli Uau, 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 uau Tá ao mu-mu Tá jogando bem Atu, engaged Quanto vale o som Já tendência e sei Subi aos 16 Ao time principle Viai, São Paulo Estava mil graus Já now pavela Pra carack Varebá, baile, baile Legal, pós degrau Ia Quanto baixo oposto Tia tatatá Plim, plim, plim Sego drama Uh Ah Achei que foi bem e é de base. Caralho, o cara me deu muito dano. Hum! Uou! Fuzilado. Hum! Shisky. Nossa, dei-me esse clique. Caralho! Rolei. Atatata. Plim, plim, plim. Ai, ai. Eu acho que eu vou perder esse jogo ainda. Ali, dei-me doli. Boa, guerreiro. Só o filho do Bino. Uau, 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 uau. Eita! Eu perco o jogo? Perco, mas, bom, me divirto. O que importa é se divertir. Luz, eu perco o jogo agora. O que faz? O que faz? O que faz? Ah, o que faz? O que faz? O que faz? Ah tá 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 Plim 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 Ha 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 Ah, o Irif é muito bom Tive que cheio cork Uh, uh Vale, dele, dele dole Vou passar uma dizinha aqui, rapaziada Se tiver algum sub que queira jogar, dá um salve Salve, Pimp, vim aqui pra me inspirar pra jogar XD, salve, Alencar Aí, doideira, vai descer de elo Você é o cara mais humilde que eu conheço, parabéns É nóis, eu tenho muito que melhorar como pessoa ainda Principalmente o meu nariz Pimp, você me ajudou muito nos momentos de tristeza Muito obrigado, mano, é nóis Agora só falta você entrar na academia e ficar biribulda, né Tem alguém aí que é triste e fala Nossa, minha vida é uma bosta Pra você que pensa assim, você já entrou na academia? Não, né? É óbvio que não Então pra você aí, não tá feliz com seu corpo Perde no LOL Não arruma uma namorada Não consegue dormir direito Mano, entra na academia, tipo Todos esses seus problemas vão ser resolvidos Em um ano, treinando, fazendo dietinha Descansando bem, treinando certo GG, mano Vocês não vão precisar mais entrar na minha live Pimp, eu tô triste, faz eu dar risado Só entrar na academia, vou ficar bodybuilder GG Já entrei e eu ainda tô triste Você provavelmente ainda não shapeou Mas quando shapear, GG Eita, easy Eita, porra Ajuda Ah, Rambo Ah, velho O que vai tomar no cu, mano? Que lane de cagar pelado, velho Velho, você tá maluco Pro lado Não tá fácil não Noob Easy game Ah, ah, ah Ah, ah, ah Dolly, dele, dele, Dolly Boa, time Brau Uh, errei Shisky O teleguiado Brau Double Johnson Passou Vou Um Um Dolly Ah Dado Me Ah 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 Tried Shut You Uh But All I De Is Carrying Away Carrying Away Tell You I've Hurt Enough Eita, Shisky Vai, 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 vai Pra fazer a defesa Tafarel, encaixou A gente tá ficando fidado, hein Preciso ficar fidado Partiu top Ah, xereca Cadê o Juninho pra ficar lendo o chat? Juninho tá de férias Hoje sou eu que tô lendo o chat, Raniel Caralho, mano, minha maior bro aqui nesse modo Nilba Nossa, Zillian é humilde Zillian, humildo Eu sou muito trahard no URF Eu fico farmando todos os campos e fico muito forte Vocês acham que eu tô jogando certo? Ai Ou deveria ser menos trahard? Conto uma piada Era uma vez um narigudo que streamava O nome dele era Pimpimenta KKKKK E aí, foi boa? Quem gostou, digita KKK Quem não gostou, digita KKK Pra eu saber E olha lá, foi boa Tá todo mundo digitando KKK Valeu Ai Não, não flash em mim não Não flash em mim não Não flash em mim não Jarrada Você se diverte assim? Se sim, tá Assim como? Sim? Assim, assim? Tu é uma piada mesmo Nossa, que maldade Nossa, essa quinta é mó forte, mano Vale Ué Quase É, morri Mereci E você largou a academia? Você tá magro Larguei Vai te tomar no cu, rapá Isso aí não é negócio que você fala pras pessoas? Seu pai e tua mãe não te dão educação? Sair falando aí por aí que os outros tá magro? Aí é jarrada, né, meu parceiro? Mas eu vou levar na boa Eu vou levar na brincadeira Tá ligado? Rapaziada, se quiser jogar aí Manda um subscribe Manda um nick Subscribe tem preferência Se faltar sub, eu chamo o viewer Vou passar um adzinho Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando Espero que vocês estejam gostando Que venham os próximos Juninho CWB Para a rainha da balada O JPE ali já foi, mano Jumento já foi? Você já foi? Eu não queria repetir, mano, as pessoas Eu acho que o Jumento e o JPE já foram